Música Eu não sei o que meu corpo abriga Nessas noites quentes de verão E nem me importam que mil raios partam Qualquer sentido pago de razão Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez vou te gritar Te rebocar Tu vai E as paredes do meu quarto Vão assistir comigo a versão nova de uma bela história E quando o sol vier soca a minha cara Com certeza você já foi embora Eu ando tão down Eu ando tão down Eu ando tão down Pois nessas horas Pega mal Sofrer Da privada E as paredes do meu quarto vão assistir comigo A versão nova de uma bela história E quando o sol vier soca a minha cara Com certeza você já foi embora Down Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez eu te esquecer Depois nessas horas Pega mal sofrer Na privada eu vou dar com a minha cara De panaca pintada no espelho E me lembrar sorrindo E me lembrar sorrindo que o banheiro É a igreja de todos os bêbados Eu ando tão down 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 Bom dia, casinha Espero que vocês tenham se divertido Obrigada Obrigada